Você fez duas viagens bem diferentes, uma atravessando o Mar do Norte e outra até Recife, atravessando o oceano. Dá para comparar as dificuldades e a vibe dessas duas experiências? Cada trecho tinha peculiaridades muito próprias. Na costa da Noruega, a navegação era uma navegação completamente desesperadora, porque eu estava o tempo todo navegando entre fiordes, então entre montanhas muito altas, que às vezes escondiam o vento, às vezes aceleravam ele muito, em cima de pedras que eu não via, que ficavam às vezes no nível da superfície e que eu não conseguia desviar, porque elas não tinham nem balizas de tantas pedras que haviam. Então eu navegava como se eu estivesse jogando videogame, vendo a tela do meu celular e desviando das pedras que apareciam. Literalmente, olhando para a tela do seu celular. Celular? Sim, eu ficava assim, horas, às vezes dias, olhando a tela do celular e fazendo assim, para desviar. Porque não importava o que eu via, o que importava na vida real, o que importava era o que eu via na carta. Por quê? Porque as pedras estavam no nível da água. Você não ia ver na vida real, você não as veria. Inclusive eu bati no primeiro dia de navegação, em solitário da minha vida. Eu tinha acabado de avisar meus pais que eu ia viajar. Eu tinha tomado essa coragem, depois de um mês preparando o barco, com muito medo. Eu tinha tanto medo que eu não contei para ninguém, porque eu tinha certeza que se minha mãe soubesse que eu ia fazer essa viagem nesse barco, que era um barco já meio velho, ela ia me acrescentar medo, se eu já tinha medo o suficiente. Então eu não contei, o dia que eu contei, eu parti em seguida, bati nessa pedra. E assim, foi muito triste, porque o stories da partida ainda estava no ar. Só estudo nesse lugar para saber o quanto é mágico poder estar agora, em alto mar, alçando grandes horizontes, com poucas ondas, sol no barco e vento a favor. Apesar de um pouco fraco, mas a favor. A gente esperou e trabalhou muito por esse momento. E aí Tchau.